Este é o canal da Rádio Grande FM 92,1 Aqui, além da transmissão ao vivo dos principais programas, você tem uma playlist completa de todos os serviços comerciais, eventos esportivos e culturais com cobertura pela emissora. Nossa equipe está sempre presente nos mais importantes shows musicais dos mais variados estilos, sejam eles realizados em Dourados ou na região. Imagens especiais, entrevistas com artistas e personalidades nos grandes eventos culturais. O que de melhor acontece nos palcos da cidade, a Grande FM mostra para você aqui em nosso canal. Nosso departamento comercial realiza blitz comerciais ou culturais, atendendo clientes dos mais variados setores, levando nossa unidade móvel até a empresa ou local do evento e, posteriormente, as imagens desta atividade são listadas e postadas aqui em nosso canal. Disponibilizamos equipamentos de última geração na captação de imagens em alta resolução, como drones com imagens aéreas em shows, feiras e eventos em geral. Possibilitando também o uso desses equipamentos em coberturas comerciais. Aqui neste canal você pode ter acesso a vídeos institucionais dos principais pontos e espaços públicos da cidade de Dourados e de nossa região, valorizando nossa cultura e costumes. As grandes feiras agropecuárias da região da Grande Dourados têm espaço aqui em nosso canal, com cobertura profissional dentro deste segmento, fazendo imagens divulgadoras antes, durante e depois destes eventos. Nossos pontos turísticos, nossos parques e tudo relacionado à cultura, o entretenimento e a interação com nossos ouvintes e internautas estão aqui. Para ter acesso a todos os vídeos da emissora que tem responsabilidade e credibilidade nos serviços prestados na cidade de Dourados e região, inscreva-se aqui no canal, dê um like e ative o sininho. Rádio Grande FM, com você onde você estiver.